Olha o que que tá acontecendo com o nosso mundo dentro do Minecraft, cara O mundo está sendo apagado De dentro do próprio mundo, olha isso Olha o que que tá acontecendo com o nosso mundo, cara Mano, isso aqui é bizarro, não deveria acontecer isso aqui dentro do Minecraft, cara Não deveria acontecer isso aqui no Minecraft E aí, gente, eu sou o Trapopo, galera Então, bom, hoje estamos aqui com o Facebook novamente Porque vocês gostaram da Facebook, não vi? Ah, vocês gostaram? Eu decidi trazer novamente o Facebook aqui no canal Porque o pessoal estava pedindo e tudo mais E eu acho que eu me sinto mais próximos de vocês E eu me sinto mais verdadeiro quando eu tô com o Facebook Isso faz sentido pra vocês? Não sei se faz sentido Mas hoje estamos aqui no bioma de... Qual é o nome desse bioma aqui, velho? Qual que é? Bioma, bioma, bioma Savana Esqueci o nome desse bioma, velho Também eu não gosto muito desse bioma Sendo sincero pra vocês Esse daqui é o bioma mais... Mais palha do Minecraft até hoje Que eu conheço, velho Porque ele é muito sem gracinha, velho Ele é muito sem graça Eu não gosto muito dele E também as vilas deles são as mais feias Dentro do Minecraft Quer dizer Elas são bonitas São bem feitas Mas as cores delas não me agradam Comenta aqui, galera Qual é a vila que você menos gosta do Minecraft Tem a vila da Taiga Tem a vila da Neve Tem a vila da Plants, né? Que é normal E tem essa daqui Tem, se eu não me engano, da Jungle Eu não me lembro bem Mas eu sei que tem bastante vilas dentro do Minecraft Mas comenta aí qual é a que você menos gosta E a sua favorita Eu gosto da vila da Plants E da vila da Neve Comenta aí qual é as vilas que vocês mais gostam Dentro do Minecraft Eu gosto da vila da Plants Plants, pra quem não sabe É aquela... Nossa, escrevi bem certinho, né? Plants Plants é a planície, né, cara? Que é aquela cor verdinha e tal Da gramia Enfim, galera Você que não é inscrito no canal Se inscreva Porque a maioria das pessoas que assistem o meu canal Não são inscritos no meu canal Então, por favor, se inscreva E se você já é inscrito Ativa o sininho do Stuckzinhos Extremeau Aí no vídeo Tá aqui embaixo, cara Ativa o sininho pra receber Os dois vídeos que eu posto, mano Eu não flodo de vídeo, saca? São só dois vídeos E caso você não goste muito de Minecraft Mas goste pra caramba de mim Ou goste de jogos antigos Ou goste de jogos de celular Tem o meu segundo canal Chamado Stucks Jojando Tá aí na descrição do vídeo E tem o meu Instagram Que bonitinho, né? Aqui, ó Olha que fofinho Olha que fofinho Ficou muito fofinho, né? Ficou muito da hora Esse... Esse meu Instagram Não era só... Só isso mesmo Que eu queria falar pra vocês Tá bom? Só isso Ok? Enfim O que que eu vou trazer aqui pra vocês? São data pack dentro do Minecraft Data pack, meu brother Ô, meu Tico Lero Ô, meu Tico Berg Data pack Que vão... Meio que... Estragar o seu Minecraft Tá? Essas data pack Vão ser pra estragar o seu Minecraft Ok? Vocês já vão entender o porquê Bom, primeiramente Deixa eu explicar o que que é uma data pack Pra quem não sabe ainda Eu sempre explico nos meus vídeos O que que é uma data pack, tá? Tem gente que não gosta Mas é que às vezes Tem gente que não conhece O que que é data pack, mano? Respeita os caras que não conhecem, brother Enfim Data pack, galera Nada mais é do que um mod Dentro do seu mapa do Minecraft Que só vai infligir Dentro desse mapa Nos outros mapas que você criar Não vai ter esse mod Mod Deu pra entender? E ela... Essa data pack normalmente Ela modifica o seu jogo Ou adiciona alguma coisa Ou tira alguma coisa Ou... Ou faz umas paradas muito loucas É muito massa a data pack Enfim Deixa eu mostrar aqui Como é que funciona a data pack pra vocês Deixa eu colocar aqui A minha tela E tirar o game E ok E agora vocês estão vendo a minha tela O que que é pra fazer? Vocês saem do seu mundo Que vocês querem colocar as data pack Vocês vêm aqui Seleciona ele Clica em edit Open Word Folder Pode minimizar o seu Minecraft Eu vou colocar essas três primeiras data pack Nessa pasta chamada data pack Depois Essa daqui por último Essa dali por último Porque meu brother Meu ticoleiro Meu ticoberg Aquela ali é sinistrosa Depois o que que vocês fazem? Vem aqui no seu Minecraft gostosinho Deixa eu colocar aqui E aí dá um save Entra no seu mundinho Não, na verdade Você não dá um save Você vem aqui ó Deixa o like E aí dá um save Dá pra deixar um like no vídeo Porque é VDD esse bilhete Enfim Aí espera o seu mundo Carregar gostosinho Gostosola E carregou E aí a gente dá barra reload Se não funcionar Vocês open to LAN Aloyships Start LAN Word E aí sim dá barra reload Ok E agora o que que acontece? Vamos primeiramente Pra esse daqui Que já está aparecendo ali na tela Height 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 Não sei É peso Tá galera O que que seria esse peso? Meu brother Eu não sei porque eu adicionei esse aqui Eu juro Eu acho que é só porque é besta É besta É besta É besta É besta Essa data pack Porque assim ó Vocês sabem que o Steve É um dos É um dos players É um dos Um dos personagens de games Que É mais forte De todos Vocês estão ligados? Que o Steve Esse carinho aqui Tá aqui Ele é A pessoa O personagem mais forte Dos jogos Vocês tem ideia? Por que eu falo isso galera? Porque Vocês já viram o peso De uma barra de ouro? Vocês já viram o peso De uma barra de ouro? Aqui tá um quilo Mas o peso de uma barra De um De O peso de um ouro É muita coisa Ainda mais Se for bloco de ouro E ele pode carregar Um monte de bloco de ouro Então Aqui o que que eles fizeram galera? Nessa data pack Quanto mais item pesado Ele Ou o Steve pegar Ou estiver dentro Do seu inventário Por que? Por que brother? Por que eu tô trazendo Isso daqui? Ah Até me espreguicei aqui De tão Com raiva que eu tava Nossa Só minha carne de sono galera Tô com um soninho Enfim O que que acontece? Quando a gente vai aumentando Vai colocando ali ó 640 960 Aí o que que acontece? A gente já começa a ficar com slones A gente já tá um pouquinho mais lento A gente aumentando A gente ainda tá com slones 1280 A gente aumenta mais um pouquinho Slones 2 Porque a gente tá ficando pesado A gente coloca mais um pouquinho 1920 quilos Ainda bem que tá em quilo né Não tá em Em outro tipo de peso De medida de peso Aí a gente aumenta A gente fica mais devagar ainda 2240 A gente coloca mais um pouquinho A gente vai ficando mais lento Olha isso A gente coloca Mais um pouquinho E a gente fica mais lentinho ainda E tá 2880 de peso galera A gente coloca mais um pouquinho Slone 3 Aí daqui pra baixo É a pior coisa Vocês vão colocando aqui ó E aí o que que começa a acontecer? Ó Slones 4 4800 quilos Dentro Da gente E aí a gente aumenta mais O que que vai acontecer? Olha isso Vamos colocar aqui Mais ou menos aqui Slone 5 A gente mal consegue andar Essa daqui é a data pack mais besta Que eu já vi na minha vida Tá? É a data pack mais besta Que eu já vi na minha vida Aí a gente coloca mais um pouquinho Olha só o que que vai acontecer Depois do slone 5 Olha isso Jump boost O que que acontece com esse jump boost? A gente mal consegue pular Tá? A gente mal consegue pular Se eu colocar um barra game mod Survival A gente mal consegue pular direito Saca? Porque aí já começa a tirar O nosso jump boost A gente coloca mais um pouquinho aqui Olha isso Mais um pouquinho 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 E agora A gente tá muito lento A gente mal consegue pular É isso daqui que a gente consegue pular A gente coloca mais um pouquinho A gente tem agora Hunger Ou seja A gente começa a ter fome E olha isso A gente não anda mais A gente não tá andando mais Não tá andando mais Se eu dou o survival aqui A gente começa a ficar com fome Olha isso Cara É impossível de pular É impossível de pular E tem como piorar ainda mais Meu brother Olha isso Vamos colocar aqui Aqui A gente começa a ter náusea Brother E depois Quando pega tudo A gente tem blindness Wither Jump boost E a gente E a gente acaba Acaba meio que morrendo Provavelmente Olha isso A gente começa a levar muito dano Mas muito dano Porque Eu fiquei Fiquei tonto Fiquei tonto Desculpa gente É que eu Que isso brother Ah meu tico lero Oxi Bacua velho Que isso brother Oxi 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 Barra Locate Locate Village Oxi Deu uma bugada gostosa Aqui no meu tico lero É meu dico lero Bom Enfim Agora eu vou mostrar Outra data pack Pra vocês Essa daqui Ela é bem besta Também Tá Ela é besta Ela é besta Ok Ela é besta Mas eu vou colocar aqui Oxi Oxi Aqui Pronto Consegui pegar Não sei porque eu peguei um cavalo ali Tem um cavalo aqui embaixo Será Enfim O que que acontece galera Se a gente pegar qualquer tipo de coisa aqui dentro Ó vamos supor aí Isso daqui Sabe que a gente consegue sentar nisso aqui Você não sabia né meu brother Você não sabia né Olha isso daqui Pronto Estou sentado Cadê Oxi Vem aqui Agora eu estou sentado Olha isso daqui que da hora velho Cara Eles fizeram o seguinte Em qualquer bloco que tu tiver A gente pode Só olhar pra baixo Clicar com o botão direito E a gente senta Olha que da hora velho Cara Isso daqui é muito legal velho Isso daqui é muito legal A gente clica E a gente sentou É isso Em qualquer bloco É literalmente em qualquer bloco Tá Ó Vamos ver Olha isso aqui Gente Alô Bom dia Tudo bom Eu vou ficar aqui morrendo de Morrer né De cacto Na minha bunda Enfim Vamos para o nosso próximo Que esse daqui é um pouquinho mais sinistroso Que esse daqui é um pouquinho mais sinistroso Porque é o seguinte Esse daqui é outra datapack Que vai querer só te matar Dentro do minecraft Ok Só te matar dentro do minecraft Beleza Que é o seguinte Qualquer item que tu for pegar Dentro do minecraft Eles vão querer te matar Olha isso Vou colocar aqui no hard E vou quebrar um bloco E esse bloco ele começa a me seguir velho Ele começa a me seguir Se a gente chegar pertinho dele Ele começa a nos seguir E o que que acontece quando ele chega na gente Olha isso Vamos lá Olha isso A gente leva dano É isso mesmo A gente leva dano Qualquer bloco Dentro do minecraft Vai nos dar dano Você É isso E é Essa é a datapack Essa é a datapack Tu não pode pegar nenhum bloco Que eles vão Te dar dano E você vai morrer Se eu ficar dropando os itens Uma hora ou outra Eles vão entrar em mim E vai me dar dano Olha isso E eu vou morrer pelo bloco Saca? É muito bizarro Olha Tem Olha Eu realmente Não entendo as datapack Que eu trago pra vocês As datapack que eu trago pra vocês É muito bizarro Mas agora O que que eu vou fazer Vou fazer o seguinte Meu Meu Dickelberg Meu Dickelheiro Eu vou Vou fazer o seguinte Vou criar outro mundo Dentro do minecraft Ok Vou colocar aqui A seed Templ Que eu sempre uso Uma da minha seed preferida Templ E aí o que que acontece A gente vai adicionar Aquela outra datapack Aquela outra datapack Meu brother Ela é semestrosa Ela é um ticuleiro Ela é um tickelberg Porque ela vai meio que destruir O seu minecraft É sério É sério Isso daqui Vocês tem que tomar cuidado Ok Vocês tem que tomar cuidado Esse daqui Vocês tem que tomar cuidado Open word folder Opa não Tô mostrando pra vocês Vou mostrar aqui Pronto Open word folder Datapack Venho aqui Arrasto pra cá E já tá pronto O sorvetinho Aí eu volto aqui com o game Vocês deixam Carinha triste Porque muitas de vocês Não deixam E vamos entrar aqui No mundinho O que que vai acontecer Galera Bar reload Olha só o que que Começa a acontecer Meu brother Não Isso daqui Isso daqui É a coisa Mabizado Tá Isso daqui É a coisa Mabizado Do mundo Eu vou dar uma copiada Num código Aqui que eu preciso Ok Beleza Já está pronto O que que acontece Galera A cada 20 segundos Alguma coisa vai acontecer No nosso mundo do Minecraft A cada 20 segundos Vai acontecer algo No nosso Minecraft Ok Eu vou mostrar pra vocês O que que é Só tem que acontecer Né velho Só tem que acontecer Cadê Vamos ver se já Opa Não Não aconteceu ainda não A cada 20 segundos Acho que nem deu 20 segundos ainda Mas daqui a pouco Ó Aconteceu Olha isso aqui Olha isso aqui O meu brother O meu Dico Berg O meu Tico Liro Tu percebeu o que que aconteceu Isso daqui galera Essa data pack A cada 20 segundos Ela tira Uma chunk Dentro do Minecraft Uma chunk galera É 16 Bloco por 16 Dentro do Minecraft Então ele meio que Ele meio que Ele faz isso Saca A cada 20 Olha lá Olha lá Tirou mais um aqui A cada 20 segundos Ele vai começar Olha lá Tirou daqui Ele vai começar A destruir o seu mundo Vamos ficar olhando E a gente vai ver Em qual lugar vai quebrar Olha isso Vai quebrar Em algum lugar Vamos ver 20 segundos Tem que dar 20 segundos Vamos ver Opa Não Cadê Alô 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 Ó Aqui galera Vem aqui Tá vendo E a gente pode aumentar ainda mais Isso aqui Se eu colocar esse comando E escrever por exemplo Aqui Ah 2 Olha isso aqui Agora A coisa ficou séria Vai começar A destruir O nosso mundo De uma maneira Muito rápida Olha isso aqui Olha o que que tá acontecendo Com o nosso mundo Dentro do Minecraft Cara O mundo está sendo Apagado De dentro Do próprio mundo Olha isso Olha o que que tá acontecendo Com o nosso mundo Cara Mano Isso aqui é bizarro Não deveria acontecer Isso aqui dentro do Minecraft Cara Não deveria acontecer Isso aqui no Minecraft E velho Essas paradas aqui Meio que acontecem Já no Minecraft Naturalmente Quando você atualiza o jogo Pra uma versão Da antiga Pra atual Eles acabam quebrando Esse chunk Mas olha isso Cara É muito ruim É muito ruim E se a gente aumentar Pra 1 É mais rápido ainda É mais rápido ainda Olha isso aqui Caraca mano É muita mancada Isso aqui acontecer Não é muita mancada Mas é legal De ver essas paradas Aqui né Olha isso Olha o mundo Sendo completamente Corrompido Dentro do Minecraft Cara Se tu coloca Essa data pack Dentro do seu mundo Do seu amigo Ele vai ficar Muito bravo Contigo Muito obrigado Por que você Agora Beijão Tchau 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 Tchau